E ae muchachos, bemvenidos a EclatGamer, meu sério, jogador de muchachos, estamos aqui em mais uma gameplay de DarkSide 3 Gênero Aventura. Os muchachos, lembram que estamos em busca do último coração, que você me pediu, e é aqui muchachos, fomos capturados por aranhas, e viemos aqui nos soltando, estamos no ninho de las aranhas, parece que o El Errido irá ser o Naranha, também. Então vamos lá muchachos, aqui por onde paramos, coloquei ali a adaga, vamos nos ver aqui, aqui, toma, vai, trepa, vira, 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 vira. Vira aquilo muchachos, vira aquilo, aquela ali, epa, acho que nem pode muchachos, deixar este ovo vivo, peraí, vamos nos ver, não funciona, peraí, nada, funciona, cadê vigilante? E como vou subir, vigilante? Ginete! Ai ai, cadê? Mas te vale venir, quanto te llamo! Cadê? E como vou subir, ai? Não me hagas llamar-te outra vez, guerra! Vamos nos ver aqui. Será que? Será que? Pelo menos tem que ganhar dinheiro, né muchachos? Mas te vale venir, quanto te llamo! Dá pra esperar, vigilante! Não me hagas llamar-te outra vez, rapaz! Não me hagas llamar-te outra vez. Peraí! 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 Ah! Tá, pegou! Tá! E a hora! 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 Peraí! Espera, vigilante! Não me hagas llamar-te outra vez! Guerra! Ai! Sabe quanto quiser! Mas te vale venir, quanto te llamo! Ah! Uh! Fca-ra! Peraí! C'est-ce! Vámos! Isso! Pronto Vigilante, pronto! Reclama tanto, muchachos! Terem que esperar de onde descobrir, né? Ué! Ué! Que novo! Vamo-los! É! De cercar! Resistentes! Ae! Mas a arena podia atacar eles, já que são intrusos também! Não será que servem as aranhas? Ae! Toma! Isso! Toma! Faltam os três! Esse! Acabou! Aqui! Faltou o Uda! Barulho de artefato! Vai, filhão! Ali! Espera aí! Vai, filhão! Ae! Ae! Muchachos! Mais uma para a Vulgrim! É! Vai ser! Difícil! Outro barulho de artefato! Tá! Vamo-los ver aqui! Ae! 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 Deve ser! Colocar ali! Ae! Ha! Ae! A hora cê, eu entendi! Ae! 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 Veja só! E... Arriba! Vamo, Luz Guerra! Vamo, Luz Guerra! Força! Vamo, Luz Guerra! Vamo, Luz Guerra! Fá... Pularam aqui! Que isso, muchachos? Viram isso? Ficaram com raiva! Epa! Espera aí! Dedo ego! Vai! Opa! Epa! Epa! Explodeu! Tudo! Epa! E a hora! Viralocel! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Prazer pra cá! Bebe em cima, muchachos! Pula na luva! Maior força! Pula na luva! Maior força! Pula na luva! Espera aí! Aê! Aê! Vai, Gera! Vai, Gera! Vai, Gera! Vai, Gera! Vai, Gera! Aê! 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 Oh Deus, por favor, não! Não! Epa! Espera aí! Forma gigante! Isso! Toma! Vem! 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 Tá, você acabou? Ah não! Ai ai! Epa! Epa! Pera ai, pera ai! Venga, venga! Solta, 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 solta! Isso que era! Aaaah! Por aí! Morri! Que difícil, muchachos! Com calma! Vá! Amor do coração! Vamos dar sexta! Ai! Epa! 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 Toma! Toma! Aê! Vamos dar uma foto gigante naquele, muchachos! Motoro! Vai! Vamos dar uma foto gigante naquele! Epa! Não! Da! 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 Toma! More! More! Tá! Agora, loutor! Venga! Venga, touro! Aí! Venga! Olha! Venga! Vai! Solta, 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 solta! O que era? Opa! Bada gigante! Bada gigante! Você acabou! Bichachos, acho que é difícil! Tá! Agora são... Difícil, bichachos! Tá! Destruí isto! Todos eles! Amém. Tem a hora! Tá bom, cadê? Segura aqui Tá, que é isso? Tá Ali, vida! Mal de vida! Quase, hein, cara? Ai, mais uma daga! Ai! Saiam! Tchau! 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 Pá, leva a arma, muchachos! Que será? Que será? Epa! Cadê a Nabissal? Tô na corrente, muchachos! Então, vamo-los! Epa! É isso aí, galera! Vamo-los! É isso aí! Vem a vinha de bruxo! Ai! Agora sim! Toma! Agora! Vai! Epa! É! Deve ser... Ah! No mapa, muchachos! Três destas! Ai ai! Muito trabalho! Ah! Para isso que serve! Para ele se balançar! Vai! Vai, cara! Vai, filhão! Ae! Vai, filhão! Ah! Ai ai! Pera ai, que era! Pera ai, que era! Ué, não! Mais uma adaga ali! Tá ali! Tá ali, baú! Vai, filhão! Epa! Tô ali! Tô ali! Tô ali! Ah! Vou pegar! Pera ai! Tá! Tô ali! Tô ali! Tô ali! Tô ali! Tô ali! Ah, vou ir rápido, peraí, o negócio der tempo, peraí, vou usar isso para ficar lento. Lá daqui, abarro, tá, tem que mudar, aqui, eu estou precisando da corneta, ah, ai, você é burro, cara, que loucura, vai, vambulos, vambulos, ae, foi bem, cara, vai, toma a daga, peraí, dinheiro, dinheiro, ai, 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 eu vou encerrar por aqui, acho que já falei isso, tá, então, adios, muchachos,